Música Meu Deus do céu, meu Deus, meu Deus, misericórdia, Senhor Meu Deus do céu, está descendo tudo, minha mãe do céu Nossa Senhora, parece uma tropa d'água, minha mãe do céu Ai meu Deus, que ninguém tenha se machucado, meu Deus Meu Deus do céu Gente, meu Deus do céu Cuidado Pelo amor de Deus Meu Deus do céu Amém